Fala, fala pessoal, mais uma live surpresa aí da SEO de verdade para vocês, Tico aqui, espero que todos estejam bem, queria mostrar algumas coisas para vocês, sobre quais fundamentos eu dou minhas opiniões e tento alertar vocês também para que possamos ir por esse caminho, porque as opiniões que eu dou são baseadas em dados, eu não falo nada à toa e eu comentei sobre o Dino aí, esses dias com o pessoal e muito está se falando sobre o Dino agora, agora estamos ao debate sobre o Dino, tem um monte de gente debatendo sobre o Dino, então eu tinha comentado sobre o Dino, comentei na VIP primeiro, falei que tive resultados, depois eu comentei no SEO Brasil, porque realmente me deu resultados, e eu vou contar para vocês, eu vou falar para vocês por que dá resultado. Hoje em dia para você subir no Google, para você conseguir ganhar autoridade no Google, não basta só uma arquitetura web excelente, uma velocidade de carga excelente, uma experiência de usuário excelente, não basta só isso, sua empresa tem que ter, tem que ter uma identidade, ela tem que criar uma identidade no Google, tá? E no longo desse caminho, na criação dessa identidade da sua empresa, seja SEO local ou seja um blog de nicho, ao longo desse caminho o Google vai avaliando e vai avaliando todos os movimentos que você está fazendo, como sua marca está fazendo marketing aí nas redes sociais, no SEO orgânico, enfim. E você vai criando uma identidade, você tem que criar uma identidade, o Google não quer, ele não vai mostrar nas primeiras posições da SERP, uma empresa, um projeto que não tenha uma identidade, que não transpasse, não transmita que é um projeto sério, né? E através disso ele vai medindo através de sinais para chegar a essa conclusão, como o tráfego, os sinais sociais, como está o engajamento social, etc. Enfim, então os links do Dino, o que acontece com os links do Dino? Muitos se diz, ah, é mais para branding do que para autoridade, é para os dois, tanto para branding como para autoridade, porque os links do Dino tem uma autoridade muito alta, são webs que são muito conhecidas e que tem muito tráfego, tá? Esses são os links do Dino. E a única maneira de você conseguir esses links é ou você contratando o serviço do Dino, ou você contratando uma assessoria de imprensa, ou você indo atrás e entrando em contato com os meios diretamente e vendo o quanto que fica para publicar um release aí. Tem gente que fala que o Dino vai dar conteúdo duplicado. Pessoal, esquece isso. Existem diversos tipos de segmento dentro do marketing, por exemplo, e o que fazem esses grandes portais é se indicar conteúdo. É igual um jornal. Um jornal, a notícia chega em todo lugar, um jornal passa a notícia de um lugar para o outro e os grandes meios passam as notícias às mídias e as mídias se encarregam de distribuir isso. O Google sabe disso. O Google sabe que é notícia. A partir do momento que você está seguindo certos parâmetros dentro do seu blog, certas configurações, on-page. O Google sabe que é notícia. Se você está categorizando o seu blog, se você pôs uma descrição no seu blog e você tem um histórico dentro do Google, ele sabe que você está se indicando notícia. Ele sabe quais são os portais de notícia de saúde, ele sabe quais são os portais de diferentes tipos de notícia. Então, ele sabe interpretar também que é uma notícia e que é natural que uma notícia esteja em diferentes mídias. O que você vai ganhar muito aqui com os links do Dino é alta visibilidade. O tráfego vai colocar à prova o seu projeto para o Google. Quando o Google vê que está entrando muito tráfego no seu projeto, ele vai analisar melhor esse conteúdo, analisar melhor essa lincagem interna, analisar melhor a experiência do usuário e, a partir daí, ele vai ter mais itens de classificação, mais itens e mais sinais para te classificar. Então, o tráfego já é um dos fatores que vai te ajudar a subir. Está dependendo da sua arquitetura web, dependendo do seu planejamento, de como tiver a sua web e de como comportar o usuário se comportar nela. Começa por aí. Ele tem categorizado aqui como notícias, ele tem categorizado aqui que é do Dino, o Google lê isso aqui facinho, isso aqui ele come com batata. Isso aqui ele sabe, o RankBrain sabe identificar tudo isso. E, além disso, os conteúdos sindicados vêm com um cross domain aqui embaixo, onde fala o Dino, este é um conteúdo comercial divulgado pela empresa Dino, ou seja, apareceu primeiro lá. E, seguindo esses determinados padrões, esse conteúdo não é visto como duplicado e esse tráfego é conduzido para o seu site, assim como o Juicy, a autoridade de algumas páginas vão fluir. Muitos se falam sobre páginas órfãs. Não, isso não existe. Quer dizer, existe a página órfã, existe. Essa é uma página órfã. Só que você tem aqui já a autoridade do domínio. Você nunca vai deixar de ter a autoridade do domínio. Já começa por aí. E a grande sacada é fazer os links do Dino e potenciar esses links. Existem diversas maneiras de você potenciar esses links e ganhar links realmente muito fortes vindo desses portais. Se você ficar só no link building, PBN, PBN, link building ali, e só isso não vai ser o suficiente. Você tem que ter links que ninguém tem. Não importa qual a opinião dos outros. Se você tem um link no Terra, se você tem um link na Exame, Agência e o Globo, você vai estar na frente. Se eu pegar essa URL aqui da Agência e o Globo e colocar aqui no HREPS, aqui, é uma URL de DR63. Só nessa página do Dino News categorizada, essa URL tem 374 de tráfego orgânico e vem subindo, vem crescendo o ranking também. Só que você, quando você tem que ter em conta, quando você envia um release para o Dino, você vai publicar em todos esses meios aqui. Estadão, Exame, Infomoney. Então, você vai ter só o web aqui. Então, sobre as páginas órfãs, quando você potenciar, vão deixar de ser páginas órfãs e você vai ter links de altíssima autoridade que muita gente não tem. Outra coisa, por exemplo, aqui, dizem que no Terra isso aqui não tem valor, porque esse link é só uma citação. As citações, esse ano, no começo desse ano, do final do ano passado para cá, começaram a ser fatores de extrema relevância no Google. Se você tem a sua marca, se você tem a sua URL citada em portais de grande autoridade, você vai ter aumento de autoridade e aumento de relevância. O seu domínio vai aumentar a relevância. Uma prova disso é que se você buscar no Google, por exemplo, se eu abrir aqui uma janela incógnita e buscar a marca da web, que eu coloquei o release, e escrever Terra, por exemplo, o Google consegue me devolver o resultado onde apareceu essa web, quer ver? Aqui. E ele é freeze aqui ainda onde apareceu. Então, ele sabe onde você é citado, ele sabe onde você está, e ele destaca ainda essa busca para você. Ou seja, até mesmo a citação serve como critério de busca para o Google, para o usuário. E isso dá relevância para o seu site, porque ele sabe onde você está, e ele sabe que se esses artigos vão gerar tráfego ou não, se é relevante ou não. E aqui ele consegue até frisar a sua palavra dentro do artigo. Então, as citações também são muito importantes. Isso vai aumentar a autoridade do seu site, muito. E uma prova de que isso ajudou muito nesse projeto que eu estou fazendo aqui, o tráfego vem subindo e sobe cada vez mais, é que no dia no dia 21, quer ver? Deixa eu pôr aqui, vou aqui em links, está visto por primeira vez aqui, vamos ordenar aqui, 2 de agosto de 2015, vamos ver quando apareceu o link do Dino primeiro aqui. Aqui, dia 21, dia 21 de março de 2018 apareceu o primeiro link aqui do Dino Notícias, um DR de 56. Dia 21, se nós vemos aqui na gráfica de busca orgânica aqui, no dia 21, a partir do dia 21 começou a subir, e deu um pico. Isso saiu de 291, o tráfego orgânico para 612. Aí deu uma dançada, o que é normal, quem trabalha com a SEO sabe, deu uma dançada, agora voltou a subir de novo, e isso aqui vai subir, vai subir. Tá bom? Então, foi justamente quando entrou o link do Dino, e depois do link do Dino entrou outro, negócios em foco vem junto, dia 25, agência Globo vem junto, dia 27. Então, triplicou o tráfego e subiu, aqui temos aqui o ranking, ranking 1 para Carreto Perdizes, Carretos SP, ranking 2, Carreto Tatuapé, ranking 2, Carretos SP, ranking 2, Carreto São Paulo, ranking 3, Carreto Tatuapé, ranking 3, Carreto SP, ranking 4, Carretos, ranking 5, Carreto Moca, ranking 5. Então, pessoal, eu estou querendo, muita gente aí fala, falar algumas coisas que contra, e às vezes eu vou e debato, vou e debato, parece que fica querendo se aparecer, não é isso, é porque eu sei que dá certo, eu sei que funciona, eu quero que vocês consigam, que se dê bem, quero que vocês saibam disso, tá? E é aquilo, aquela malícia, quem está dizendo que não funciona, quem quer ofuscar, quem quer jogar areia, porque não quer que vocês descubram, não quer que vocês subam, quer sugar o pescocinho de vocês aí, e eu sou totalmente contra isso, não importa, eu acho assim, a comunidade de SEO, vamos supor que nós somos, vai 20 mil pessoas, igual tem aí no SEO Brasil, o que é 20 mil pessoas, perto de todas as pessoas que existem, consumidores, lojistas, comerciantes, e todos aí que nós podemos prestar serviço, então, eu acho que nós somos uma comunidade, que nós podemos se unir bem, e que aí nós vamos conseguir, todo mundo ganhar dinheiro, vai ter dinheiro para todo mundo, os links do Dino funcionam, já expliquei os fatores determinantes, quem quiser saber como potenciar esses links da maneira correta, dentro da VIP, pede para entrar no grupo da SEO de verdade, entra na VIP, que ali você vai descobrir, outras maneiras, as maneiras corretas, para se potenciar esses links, e conseguir triplicar o tráfego de vocês, e isso é uma coisa que tem que ser contínua, esse envio de links do Dino, mas não precisa ser todo mês, é meio caro tudo, mas isso tem que trabalhar junto com a estratégia de vocês, complementando, isso sozinho não vai fazer nada, precisa de uma estrutura, um page decente, precisa de outros links decentes, precisa ter a base de autoridade, precisa criar a sua identidade, que isso você começa fazendo com os anéis de autoridade, que eu explico lá na VIP, passo a passo, como se criasse a base de autoridade, depois começar a criar a sua identidade, e aí esses links sim que vão fazer a diferença, se você mandar de dois em dois meses, já está excelente, beleza pessoal, espero ter esclarecido aí, o porquê, eu tinha comentado dos links do Dino, e que funciona, um abraço a todos, e até mais, quem quiser entrar na VIP, participar do grupo SEO de verdade VIP, é só buscar aí, pedir, eu vou deixar o link aí também para vocês, tchau, tchau, abraço a todos. tchau, 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 tchau